O 2C é o rei do lança e mandou dizer O 2C é o rei do lança e mandou dizer Novinha, tu quer fuder? Mas não perde a linha Pode escolher que é black lança ou bala Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o soca-soca Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o soca-soca Você está escutando o soca-pixaba É, não pode não, é, só o lançamento Vai na piroga, eu sou filha da puta Toca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei a matemática Vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo da acessagem Geometria da putaria é quem mede o cálculo da acessagem Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate E o resumo, tu já sabe como é Brota na base, Julinha, Julinha A revoada mínima tem cinco mulheres Às 20 e 20 foi pra pista DJ 2, cê vai te comer Brota na base, bebê Hoje quem vai te fuder Os amiguinhos de PT DJ 2, cê vai te comer Brota na base, bebê Hoje quem vai te fuder Os amiguinhos de PT É que o Zangão vai te comer Brota na base, bebê Hoje quem vai te fuder DJ 2, cê vai te comer Brota na base, bebê Hoje quem vai te fuder Os amiguinhos de PT E se a Titi 2C tá avisando pra ela Vai 2C, manda pra ela Manda pra ela Usa o ex